Salada leve agora, leve e colorida. É super prática e ótima para esses dias de folia, viu? Tem que comer levinho, vai ficar sambando, aí vai que, né, volta alguma coisa. Você vai ficar com água na boca nessa saladinha. Vamos ver? Roda aí. Olá, eu sou a Luciana e estou hoje aqui no Espaço Gourmet da Ordine para ensinar vocês a fazer uma salada bem fresquinha. Nós estamos agora perto do carnaval e eu vou ensinar vocês a fazer uma salada com macarrão de arroz, muito leve. E o nome dessa salada é salada confete. Então nós vamos usar vários ingredientes coloridos para dar um ar mesmo de carnaval aí na sua mesa com uma salada bem saborosa. Então nós vamos usar aqui o macarrão de arroz, castanha do Pará, presunto, milho, azeitona, salsinha, cebola roxa, pimentão vermelho ou amarelo, cenoura. Para começarmos, então, nós vamos levar esse macarrão rapidamente a uma água fervente. Ele tem só que dar uma passadinha para ele ficar al dente. Bom, pessoal, feito isso, passou o macarrão na água fervente, ele vai ficar soltinho. Eu costumo, uma dica legal, se você tiver com pressa para fazer, quando você escorrer ele da água fervente, você passar uma água gelada, uma água bem fria, porque daí você consegue esfriar rapidinho e ir mais rápido na sua salada. Nós não precisamos seguir uma ordem, mas nós vamos começar aqui, então, colocando o milho. Lembrando também que é opcional, né? A castanha do Pará eu coloco para dar uma crocância, mas é opcional, você pode colocar ou não. Então, todos os legumes que estão aqui são da minha preferência, mas você pode estar colocando aí qualquer legume que você tiver em casa, que você goste. É uma salada que você pode brincar com ela aqui, com as cores, então, eu escolhi os sabores que eu gosto, os legumes que eu gosto, mas aí você pode fazer do jeito que você quiser. Eu escolhi aqui hoje o presunto, mas você pode estar colocando um bacon fritinho, né? É, um lombo, enfim, para dar um diferencial aqui também. E eu gosto de colocar as folhinhas, porque fica mais bonito. Se você pica, ela some, então, você pode colocar também. Eu gosto de colocar assim. Depois disso, parece até que já está pronta, né? A gente vai colocar um azeite. Se você quiser colocar um realçador de sabor também, pode. Ou somente o sal. Enfim, aqui, a base é o macarrão de arroz, né? Lembrando. E legumes, você pode colocar o que você quiser. Sal, também a gosto. E aqui, um realçador de sabor. Aí, da sua preferência também. Eu gosto. Minha família também gosta. E agora é só mexer. Fica muito bonito. Eu realmente coloquei o nome de salada confete, para combinar aí com o carnaval, para você enfeitar a sua mesa aí. E uma salada super leve. Já tem um pouquinho aqui de carboidrato também, que ajuda a saciar a fome. Fica muito bonita de comer com os olhos mesmo. Pessoal, essa, então, é a dica de hoje aqui na Ordine, para você aproveitar bem o seu carnaval aí, os dias de folia, com uma salada bem leve, colorida, salada confete. Um abraço e até a próxima.